No meu corral, entro a preta e vamo Quero ver todo o mundo da sabina de tamar A minha noite, quero ver o barulhão As meninas achando tamar com a mulher É, é, tamar com a mulher É, é, tamar com a mulher É, é, tamar com a mulher Todo tempo de criança Eu era um menino chato Meu pai ainda me alí Me mandava de sartar Mas agora eu tô grandinha Eu mudava opinião Meu assunto é bonitinho É, é, tamar com a mulher 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 O meu corral, entro a preta e vamo Quero ver todo o mundo da sabina de tamar A minha noite, quero ver o barulhão As meninas achando tamar com a mulher É, é, 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 tamar com a mulher Todo tempo de criança Vou mandar um menino chato O meu pai ainda me alí Vou mandar mais de sartar Mas agora eu tô grandinha Eu tô grandinha Eu acho tão bonitinho É, é, tamar com a mulher 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 É, 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 tamar com a mulher É, tamar com a mulher A minha chefe pega no meu pé Diz que eu tô seu homem E quer ser minha mulher E pra piorar O que aconteceu? Ela ainda diz que é culpa de ser A minha chefe pega no meu pé Diz que eu tô seu homem E quer ser minha mulher E pra piorar O que aconteceu? Ela ainda diz que é culpa de ser Ela ainda diz que é culpa de ser E manda lá na prima É uma coroa seterão Só pra mim bonitão Sabe se arrumar Nem um carrão E também muito dinheiro Não sei o que faço Pra coroa me largar E a minha chefe pega no meu pé Diz que eu tô seu homem E quer ser minha mulher E pra piorar O que aconteceu? Ela ainda diz que é culpa de ser Ela ainda diz que é culpa de ser A minha chefe pega no meu pé Diz que eu tô seu homem E quer ser minha mulher E pra piorar O que aconteceu? Ela ainda diz que é culpa de ser Ela ainda diz que é culpa de ser E manda lá na prima É uma coroa seterão Só pra mim bonitão Sabe se arrumar Tem um carrão E também muito dinheiro Não sei o que faço Pra coroa me largar Alô, Judá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu corpo fale, o meu corpo fale pra arrancar O meu corpo deixou, fale, faz a gente se animar Tô de lado, imperatriz, pra tudo era que chegar A Bela Raivou, eu passo tudo e chego lá A Bela Raivou, eu passo tudo e chego lá O meu corpo deixou, fale, bota, fale, pra arrancar O meu corpo deixou, fale, faz a gente se animar Tô de lado, imperatriz, pra tudo era que shimmer A Bela Raivou, eu passo tudo e que chego lá A Bela Raivou, eu passo tudo e chego lá Coitava, ponde ils vão, Um roque em qualquer tom Só que nos ay paz se divide, vai Coitava, ponde ils vão, Um roque em qualquer tom Só que nos ay paz se divide, vai Que chameva é esse que esquenta a gente Que alegra o povo e fica tão contente Que chameva é esse que esquenta a mulher O seu nome é forró, todo mundo quer Que chameva é esse que esquenta a gente Que alegra o povo e fica tão contente Que chameva é esse que esquenta a mulher O seu nome é forró, todo mundo quer Saiu forró, saiu forró A alegria do povo, cada vez fica melhor Saiu forró, saiu forró A alegria do povo, cada vez fica melhor 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 E não tem falta Se a paz a boa, ela só se acaba A ação só acaba Quando ela voltar Quando ela voltar Homem gosta de pão, de cachalho, de bolet Se esporte é futebol, malhação vai dar a pé Passa de mim vaquejado, igual que muita porrada Tem crime que é abogado, radicais de montapé Faz o esporte da mulher, o Karate Karate carro, Karate dinheiro Karate fazenda, não precisa ser solteiro Karate balando burro, pra me dar muito prazer Não precisa ser bonito, basta só o Karate Karate carro, Karate dinheiro Karate fazenda, não precisa ser solteiro Karate balando burro, pra me dar muito prazer Não precisa ser bonito, basta só o Karate Karate carro, Karate carro, pra me dar muito prazer